Fala galera, gente! Eu vou ver como você vai ficar um passo aqui, né? Um passo aqui... Louquinho! Eu só passei pra nossa pessoa... Ali ó, o cavalo... Aí aqui tem o Gustavo... O cavalo! Muitas coisas... Ó, não vamos testar essas pessoas... Por causa que... Coisas mudanças... É... Ô, Gê! Oi! Sabe qual o nome desse? Ó... Põe aí nos comentários... Tá na cara... É... Se é afiado, ó... Vou dar uma dica... Sabe a dica? Ó, Gê, é uma dica... É o nome dele? Não é verdadeiro... Deixa aí nos comentários... E mil inscritos até o final do ano... Mil inscritos até o final do ano e mil... E daí... Tem likes... Tem likes não? Tem mil likes que eu falo... Tem mil likes que eu falo... Olha aqui galera... Vou mostrar uma coisa... Mil likes... E aí eu falo... Eu disse... Quem acerta nos comentários? Não... Aí deixa o seu nick aí... E a plataforma anterior... Para um personagem... Aí se eu participar... Sorteio... Eu não vou passar... Eu não vou passar... Eu acho que é possível... E ó... Eu acho que é possível... E eu adiciono... Eu adiciono... Eu adiciono... Vou adiciono todo mundo... Mas se eu acertar... Eu não... Eu adiciono... Eu adiciono... Eu adiciono... Ai tá... Ai galera... Agora socorre... O casco está agora... Eu já cheguei... Galera... Mil likes... E mil likes... E mil inscritos até o final... Falou galera...